Eu declaro fim do coronavírus aqui na Sina, pode tirar a máscara. Tirar tu primeiro. Não, não, tirar tu primeiro. Eu declaro fim do coronavírus aqui na Sina, pode tirar a máscara. Eu declaro fim do coronavírus aqui na Sina, pode tirar a máscara. Tirar tu primeiro. Não, não, tirar tu primeiro. Eu declaro fim do coronavírus aqui na Sina, pode tirar a máscara. Eu declaro fim do coronavírus aqui na Sina, pode tirar a máscara. Tirar tu primeiro. Não, não, tirar tu primeiro. Eu declaro fim do coronavírus aqui na China. Pode tirar a máscara. Eu declaro fim do...